O manto que veste a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no sírio de 2019 homenageia o sínodo dos bispos para a Pan-Amazônia e os 300 anos desde a criação da Arquidiocese de Belém. O broche, por exemplo, traz a imagem da catedral sobre um barco. Criado pela estilista Katia Novellino e pela designer Celeste Reitman, o manto é feito de tecido de cetim de seda pura na cor branco com renda chantilly francesa prata. O fundo da peça é feito de vidrilhos nas cores prata, branco erizado e grafite acetinado com cristais transparentes. A salmameira desenhada no manto significa árvore da vida para os povos originários da região amazônica e remete à vida. As flores e folhas são feitas em organza com verso em veludo, rebordadas com vidrilhos nas cores bege acetinado, branco erizado, três tons de verde e cristais na cor cobre. Esses detalhes têm relação com a delicadeza de Maria e sua virtude aos pés da cruz. No manto, a cruz é bordada em linha de seda nos tons prata, ouro e cobre. As peças em prata são banhadas a ouro e há algumas partes que contêm pérolas, rubis e diamantes, além de outros materiais. O barrado é bordado em cristais e vidrilho prata. Também levam crédito Marcelo Monteiro, Lilian Castro, Rosa Ventura, Antônio José Souza e Edir Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL